Olá pessoal, 100% Motor. Hoje nós estamos aqui com o Rodrigo, proprietário da RL Motos. Então nós vamos mostrar aqui alguns procedimentos para lubrificar a corrente e também tratamento do motor utilizando o LL50. Me diz uma coisa, o que você faz aqui na sua oficina? Nós atendemos motocicletas de todas as cilindradas, fazemos revisões de mecânica, elétrica, instalação de acessórios e todo tipo de serviço que precisa ser feito em uma motocicleta. Que tipo de falha você tem normalmente? Que tipo de falha o pessoal tem com maior frequência? O pessoal me procura bastante com combustível adulterado. Combustível adulterado? Isso. Tá. E a gente tem também, por conta do combustível adulterado, a gente pega muito barulho de motor. Barulho de motor? Sim. Tá, quer dizer, sintoma de combustível o que é? Problema de motor que falha? Normalmente é falha de motor, em alguns casos a gente chega a receber moto no guincho porque não, a moto não funciona. A pessoa abastece a motocicleta num posto que não tem bandeira e quando sai pra andar depois de alguns minutos a moto para. Essa semana já recebemos uma moto que o dono abasteceu com 12 litros de gasolina, andou uns 5 minutos, ela parou, ele teve que vir de guincho. Nossa. Essa frequência é grande? É grande. É grande. É grande. Tá. Talvez a gente possa te dar uma receita pra você contornar isso aí também. Tá certo. Tá? Bom, a princípio, o que nós fizemos? Nós fizemos uma lubrificação da corrente, quer dizer, antes de mais nada, o Rodrigo deu uma volta com a moto, né? Sim, sim. Sentiu como é que tá a corrente, o ruído do motor, né? Sim. Tá? E como é uma moto que nós fizemos uma revisão geral, então, dentre os itens, foi feito a limpeza e a lubrificação e a regulagem do sistema de transmissão e nós efetamos a troca de óleo do motor e filtro de óleo também. E foi feito regulagem de válvulas, limpeza do sistema de injeção, troca de pastilhas de freio, um reaperto geral, lubrificação, entre outras coisas. Sim. Bom, então o que nós fizemos? Nós utilizamos uma técnica diferente, um procedimento diferente aqui, né? Antes de limpar a corrente, nós já aplicamos um óleo com teflão na corrente. O objetivo desse óleo com teflão seria limpar a parte interna das articulações e lamela da corrente. Sim. Tá? Normalmente as correntes já estão protegidas com o molíngue, né? Sim. Então a ideia é fazer ele penetrar e lubrificar os eixos. Sim. Tá? Então o que acontece? No próprio ato da lubrificação, nós constatamos que a corrente esticou muito, né? Sim, no momento que nós estávamos lubrificando, já era perceptível a corrente ficando mais elástica. Mais elástica, né? Quer dizer, o que aconteceu? Você lubrificou as lamelas, ficou solta e na realidade ele estendeu no lado histórico. Quer dizer, ele saiu além do padrão, você não consegue esticar mais, né? Sim. Tá? Então, na realidade, ele teria que descartar essa corrente. Essa relação vai ter que ser trocada. Outra coisa que nós fizemos, aplicamos o tefrão, o LL50 no motor, que já foi trocado o óleo, colocamos um terço do volume e aí fica o sintoma. Como é que ficou a moto? A moto é outra. Essa moto, ela tem uma particularidade que ela tem um ruído excessivo no motor por causa da composição dos metais. E é perceptível. Quando eu liguei a moto sem o produto, ela faz um barulho batendo ferro com ferro. E quando a gente aplicou o produto, eu andei por volta de uns 5, 10 minutos, voltei. A moto tá muito mais redonda, o ruído é imperceptível. E você sente que até a mudança de marcha, o torque dela foi melhorado. Sim. É, se você conseguisse colocar isso na mão, você ia ganhar alguns cavalinhos a mais. Então, o que nós fizemos, a realidade, o produto, o LL50, ele faz um tipo de revestimento na zona de atrito e deixa ele auto-revestido com filme de tefrão. Ou seja, ele fica auto-lubificado. Então, qualquer falha do lubificante, ele continua lubificado. Ele tá revestido. O gás é baixíssimo. Tá certo. Então, a primeira coisa que você tem é a partida de manhã. Não tem mais partida seca. Sim. Então, pega muito mais fácil. E você ganha durabilidade e confiabilidade. É uma maneira de você fornecer isso pro seu cliente. Quer dizer, ganhar performance na moto. Com certeza. O que você acha dos produtos aplicados aí? Olha, eu me surpreendi. Eu não conhecia. Sim. E na aplicação do produto, da relação, foi perceptível na hora como a corrente ficou mais solta. Sim. E do motor, o barulho, depois de cinco minutos andando, é fantástico. Eu não acreditei. Se tivessem me contado, eu não falava que era mentira. Você acredita vendo. Só acredita vendo. Dá pra acreditar. Porque eu coloquei, eu fiz o teste. Você vê que o negócio é relativamente simples. A aplicação é simples. Sim. E o resultado é surpreendente. Com certeza. Me surpreendeu. Você pode surpreender seus clientes nesse sentido também. Sim. E fidelizar o cliente, o mais importante. Claro. A fidelização dele é o mais importante. Tá ok? Tá certo. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. 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 Obrigado.